O policial federal afastado do cargo no ano passado, Anderson Luiz Coelho, e o pastor Vagno Sebastião Fernandes foram presos preventivamente pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Os dois foram ouvidos na manhã desta quinta-feira. Eles são suspeitos de tentar atrapalhar as investigações da Operação Pottergeist e que investigou um esquema de desvio de dinheiro público por meio da contratação de servidores fantasmas na Assembleia Legislativa de Goiás. Segundo o GAECO, uma das principais testemunhas do esquema na Assembleia foi ameaçada pelo policial federal afastado e também pelo pastor dentro do fórum da cidade de Montes Claros. Imagens de câmeras de segurança do lugar ajudaram na investigação. Gravações telefônicas também registraram ameaças. O documento do Ministério Público Estadual mostra que o homem, que já foi um funcionário fantasma, foi até a Procuradoria-Geral de Justiça e disse que estava sendo coagido a mentira em seu futuro depoimento, a mando do deputado estadual Daniel Messac. Ele também disse que temia por sua vida. O deputado é apontado pelo Ministério Público como chefe do esquema. Na casa dele, foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Foram apreendidos documentos e dinheiro. A decisão, determinando as prisões e as buscas, foi tomada pelo desembargador João Valdeque de Souza, do Tribunal de Justiça de Goiás. Na época em que foi deflagrada a Operação Pottergeist, mais de 40 pessoas foram denunciadas. Segundo a Justiça, o prejuízo estimado foi de mais de 7 milhões e meio de reais. Os funcionários fantasmas eram contratados para trabalhar em gabinetes de deputados, mas na realidade, sequer compareciam ao serviço. Recebiam apenas o salário e a maior parte do dinheiro era devolvida aos parlamentares.